Queridos e amados irmãos, boa noite. Estamos chegando com o clamor da madrugada. Meia-noite, momento de falar com Deus. Momento de agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Obrigado, Pai. Muito obrigado. Obrigado pela vida. Obrigado, Pai, pela nossa família. Pelos nossos filhos. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por tudo. Estamos agora, amados irmãos, presentes na presença de Deus. Estamos começando a corrente da meia-noite no clamor da madrugada. Primeiramente, agradeço a sua presença nesta corrente de oração. Antes de dormir, nós vamos agradecer a Deus por tudo o que Deus tem feito em nossas vidas. Deus tem sido maravilhoso comigo e tem sido maravilhoso com você. Deus vai cuidar de todos nós, como sempre fez. Nos dando saúde, motivação e fazendo a gente acreditar que a palavra de Deus precisa estar em primeiro lugar na minha e na sua vida. Vamos ficar no quarto. Deus vai cuidar de todos nós, como sempre fez. Se você puder, dobre seus joelhos, porque nós vamos falar com Deus. Eu largo tudo para viver o tudo. Eu largo o erro para viver, Jesus. Eu largo a vida para viver a tua vida, Jesus. Deus, Deus, me refaz, me refaz. Te busco como o ar que preciso respirar. Quebra-me, Senhor, quantas vezes quiser. Eu largo tudo para viver o tudo na presença de Deus. Eu largo o raso para ir mais profundo. Me ensina a ser como tu és, Jesus. Deus, me ensina, Pai. Me ensina. Me coloca no teu caminho, Pai. Me coloca no teu caminho. Olha para a minha vida, Pai. Perdoe os meus pecados. Perdoe os passos errados que eu dei. Perdoe, Pai, o caminho errado que eu segui. Perdoe, Pai, as más companhias que eu tive na minha vida. Perdoe, Pai, tudo que eu deixei lá atrás. Muitas pessoas deixaram até mesmo suas famílias para viver o mundo, para viver a ilusão do mundo. Mulheres, esposas, pediram o divórcio, deram as costas para o marido, destruíram o seu lar. Maridos deram as costas para esposas, foram para o mundo e destruíram o teu lar. Oh, meu Deus, e aquelas famílias que estão juntas, mas em lutas. Homem não fala com a mulher, marido não conversa com a esposa, a casa virou uma tempestade, não se falam, não vivem bem. Senhor, entra nesta casa, Pai, eu determino agora, Senhor, não permita que mais uma família seja destruída, Pai, não permita. Muitas famílias já foram destruídas. As mulheres estão vivendo, Pai, na infelicidade, porque trocaram o marido por um outro homem, depois conheceu um outro homem, depois conheceu um outro homem, e não tem mais a mesma vida que tinha quando era casada. E a mesma coisa eu digo para as mulheres, os maridos foram embora, trocaram as esposas por outras mulheres, e hoje estão vivendo na tristeza, estão vivendo na infelicidade. Pai, se for da tua vontade, se for da tua vontade, Pai, reconstrua esse lar. Se for da tua vontade, Pai, reconstrua esse lar. Coloque novamente frente a frente o homem e a mulher, para que eles possam um perdoar o outro, e debaixo das tuas asas, em cima da rocha, Senhor, reconstruir o lar. E aquelas famílias que estão em luta, estão para terminar, Senhor, não permita que isso aconteça. Não permita, Pai, quebra o coração duro, o coração de pedra do homem e da mulher. Tira, Pai, essa veste que está nos olhares do homem e da mulher, estão cegos. Tira todo o lixo que está no ouvido dessas pessoas, e toda a palavra maldita que eles queiram colocar para fora. Limpa, Pai, limpa, limpa. Que o inimigo saia desses lares, que o inimigo desapareça desses lares, e Deus entre pela porta da frente. Que Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo entrem pela porta da frente. Visitam este lar, e transforme este lar para a tua glória, Pai. Reconstrua, reconstrua, reconstrua famílias, restitui famílias, em nome de Jesus. Meu Pai, Deus misericordioso, obrigado, Senhor, por esta mensagem, neste início de madrugada, Pai. Obrigado por esta mensagem, Pai. Que o homem, que a mulher, que está ouvindo esta oração, e que tem o coração de pedra, o coração duro, quebra esse coração, amado e amada, quebra. Isso não leva a lugar nenhum, muito pelo contrário. É como se você estivesse dentro de um poço, de um buraco, e quanto maior o coração de pedra, mais profundo é esse buraco. Então, quer, peça perdão a Deus, diga a Deus, me perdoa. Eu errei, eu errei, Pai, me perdoa. Causei uma destruição, causei um prejuízo enorme. Fiz a pessoa que eu amava, infeliz, causei uma tristeza muito grande no coração dessa pessoa. Essa pessoa sofreu com a minha ausência, chegou até a ficar doente. Quanto mal, Pai, eu fiz para essa pessoa. Porque eu achei, Pai, que destruindo o meu lar, eu seria feliz. Pelo contrário, Pai, estou muito infeliz. Sozinho, sozinha. As pessoas que eu conheço só querem fazer aventuras, não querem assumir compromissos. E eu tinha um marido, eu tinha uma esposa que cuidava de mim, que me valorizava, que não deixava faltar nada, que era presente na minha vida. Peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus. A sua vida é muito importante para Deus. Se volte para Deus. Procure uma igreja. Procure uma igreja próxima da tua casa. Não importa se ela é pequenininha, se ela é muito grande, não importa. Não importa também quem frequenta essa igreja, porque você vai lá buscar a palavra de Deus. Só de você colocar os seus pés dentro de uma igreja, você já vai estar dando abertura para que Deus possa morar novamente no teu coração e cuidar da tua alma, da tua vida. Peça perdão a Deus. Se volte para Deus. Viva debaixo da cobertura de Deus. Deus, vou repetir, viva debaixo da cobertura de Deus. Por isso que eu digo, eu largo tudo para viver o tudo. Eu largo o erro para viver Jesus. Eu largo a vida do mundo para viver a vida de Jesus. Deus me refaz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas divinas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre, diga amém, aleluia, glórias a Deus. Sete vezes o glórias a Deus. Glórias a Deus pela minha vida. Glórias a Deus pela minha saúde. Glórias a Deus pela minha família. Glórias a Deus pelos meus filhos. Glórias a Deus pelo ar que estou respirando. Glórias a Deus pelo pão de cada dia. E glórias a Deus por tudo o que Deus tem feito na minha vida. Por isso que eu digo, Pai, gratidão. Obrigado por tudo o que o Senhor tem feito na minha vida. Venha fazer parte desta grande família cristã. Venha orar conosco todos os dias. As seis da manhã tem a oração de agradecimento pelo novo dia. Ao meio-dia nós fazemos a leitura dos Salmos 91. As seis da tarde, a leitura dos Salmos 23. As oito horas da noite, a oração da noite de agradecimento pelo dia vivido. E a meia-noite, o clamor da madrugada. Muito obrigado, Pai. Obrigado pela vida. Se você sentir no coração de querer abençoar este canal, vá até a descrição deste vídeo. Eu declaro, irmão e irmã, uma noite de sono tranquilo e de bons sonhos. Vá dormir na presença de Deus. E que Deus permita que a gente abra os olhos pela manhã para viver um novo dia na presença dEle. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Diga assim comigo. Eu e minha casa servimos ao Senhor. E Jesus nos diz, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Fiquem todos na paz do Senhor.